Olha pessoal, aqui onde eu estou é a Praia dos Açores. Lá no fundo, onde você está vendo, é o Pântano do Sul. Aí você vem vindo, aqui nessa direção é a Praia dos Açores. Aí você vai lá no fundo, desse outro lado, chama Praia da Solidão. E lá mais no fundão, é as Ilhas Três Irmãs. E lá atrás daquele morro, tem a praia chamada Naufragados. Que você também pode ir pelo ribeirão da ilha, onde nós estivemos ontem. Onde tem o Ostradamus. Aí aqui, ó, já é a vegetação do outro lado. E tem um condomínio bem...